E como prometido, estamos aqui no espaço Anderson Nascimento pra mostrar pra todas vocês, mulheres vaidosas, dicas de maquiagem pra você arrasar na noite e também fazer bonito no seu trabalho. Eu já escolhi a minha e tá tendência, tô usando um azul nos meus olhos que o Serzinho fez. Agora quem tá aqui é a nossa personagem Tarine. Anderson, o que você tá preparando aí pra fazer na Tarine? Bom, Rana, eu tô preparando algo mais dia a dia. Às vezes você quer sair de casa pro trabalho e quer uma maquiagem mais suave, né? Vamos, o nosso propósito hoje é fazer algo que até mesmo ela poderia fazer. Trabalhamos tons de marrons, pérola e um tom mais suave. Quem tá em casa nos assistindo pode ter a dificuldade de escolher o tom da base e do pó. Qual que é o segredo? Sempre meio tom acima da pele. Você tem uma pele meio clara, joga um claro com um claro médio, justamente pra não ficar aquele tom pálido, aquele tom mais agressivo, né? Pra dar mais naturalidade, suavidade ao rosto. Anderson, existe algum pincel ideal pra você passar o pó? Bom, Rana, existem sim. Cada pele, cada tipo de pó que você utiliza tem um pincel necessário. Eu gosto de trabalhar pó tronuz com esse pincel um pouco maior, mesmo pra blush que você utiliza. Justamente pra quê? Pra espalhar melhor e deixar mais unificada a pele. Você tá começando a trabalhar os olhos. Qual aí o grande segredo pra você esfumaçar um olho e não ficar tão forte, já que é uma maquiagem dia a dia? Bom, sempre trabalha tons amarronzados. Nunca trabalhe tons grafites, nem preto. Sempre usando o dedinho pra você tirar o excesso. O segredo é esse. A maquiagem dia a dia já está quase terminando. Anderson, qual é a dica final que você deixa aí pra quem tá em casa? Bom, a minha dica é nunca esqueça de um rímel e um gloss. Acho que é essa a minha dica. Então vamos lá. Qual o tom de batom que você vai escolher pra boca da Tarine? Olha, o meu favorito é o nude. Acho que nude combina em qualquer ocasião. Aproveita aí que tá o final de semana. Ouse, faça uma maquiagem bem bonita. Fica bonita pra você, pro seu marido. Saia com as suas amigas e se divirta. Fica bonita pra você, pro seu marido.